Então esse trote foi meio que pra punir você que jogou. Daí eu não fui no jogo, né? Daí no outro dia eu me apresentei pra treinar, dei os jogadores. Eu fui burro também na época, porque os jogadores no vestiário... Falaram, não, com o pedido de desculpas vai ter passado no corredor, aquele famoso corredorzinho. Pra tomar um cita pra cabeça. Era só pra ter passado naquela porra, aquele corredor, velho. Falei, não, não vou passar porra nenhuma, não. Tem que ser rebeldezinho. Falei, não vou passar nada, não. Daí acabou acontecendo aquilo. Daí na hora que eles me pegam, eu acabo acertando o cotovelado de alguém. Ah não, meu irmão, você tava amarrado. Não, mas é que antes de amarrar, que eles vão me segurar lá. Eles queriam, porra, quebrar ovo, farinha, queriam fazer. E eu acabo acertando o cotovelado de alguns ali e tal. Daí é onde eles apelam, né? Bateram forte. Sério? Bateram mesmo? Não, mas depois eu queria matar todo mundo vestiário. Não consegui pegar, mas... Mas tá bom, vida que segue. Os que bateram eu levo, não sei, até hoje. Quero que tudo se foda também. Mas não sou rancoroso, não. É nada. É zero. Tá suave.